Muitos nem acreditavam para jogar por S5 com tanta força. De repente veio e a torcida sai até insatisfeita com o placar mínimo. O que você tem a falar sobre isso? Eu tenho que agradecer a Deus nesse momento, que ele permite essas coisas para nós. O trabalho do grupo foi muito bom. Uns 90 minutos, claro que teve momentos que precisou um pouquinho mais de ofensividade. Mas também tem que ver do outro lado, a equipe da Portuguesa fez duas linhas de quatro e ficou com um atacante só na frente, segurando os nossos dois zagueiros, que eles trabalhavam no segundo tempo para uma bola parada. O time dele é de estatura muito alta, então a situação do segundo tempo, que era qualquer falta que fizesse aqui na lateral, era muito perigosa. Então nós tivemos muito equilíbrio, muita tensão, não fizemos essas faltas. E as faltas que nós fizemos, nós tivemos uma tensão muito boa, cada um encaixou no seu. E claro que faltou um pouquinho, em algum momento ali, faltou uma ofensividade maior, mas também o desgaste do primeiro tempo foi muito grande do grupo. Você sente que poderia ter sido melhor para o jogo da volta, para estar mais tranquilo? Não, é o que eu falei, que Deus nos deu isso aí nesse momento, e tem que agradecer, nós temos que ter a humildade, que a gente ganhou de uma portuguesa, uma equipe, um jogador praticamente paga a folha de pagamento nossa. Então o trabalho aqui, o grupo está de parabéns, nós temos que ter a humildade de aceitar isso que Deus está nos dando nesse momento, que é uma vitória, e vamos com vantagem para o São Paulo, é importante essa vantagem. A gente vai com um gol a mais, e é 180 minutos, primeiro tempo a gente está ganhando e vamos administrar o segundo. É muito bom fazer o gol pela Copa do Brasil, ainda mais contra o time grande, e é sempre bom marcar. Só teve um time dentro dos 90 minutos, eu acho que nosso time foi superior durante os 90 minutos, no primeiro e no segundo tempo, a equipe deles tiveram duas bolas alçadas na área ali no primeiro tempo, e só. Acho que a equipe foi domínio total na partida, trabalhou a bola na hora que tinha que trabalhar, logicamente que nós queríamos fazer o segundo e terceiro gol, tentamos, perdemos várias oportunidades ali, mas acho que valeu, valeu primeiramente por não ter tomado o gol, e valeu por ter feito 1x0, e vamos para o São Paulo com a vantagem em busca da classificação. Aquele cadenciamento do segundo tempo, foi o que deu para fazer naquela hora? Mas a gente tentou, acho que cadenciou a bola, lógico, poderia ter agredido mais um pouco, mas valeu, acho que de repente a gente poderia perder uma bola ali, dar um contra-ataque para a equipe deles, onde levaria um gol, onde complicaria bastante o nosso jogo de volta lá em São Paulo. Então, mais valeu, cadenciou na hora que tivesse que cadenciar, batemos o gol, procuramos fazer o segundo, não conseguimos, mas estamos vivos, estamos com a vantagem para ir lá para o São Paulo e trazer a classificação para o Mossoró. Então, vamos lá.